Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa voltado sempre a cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. E hoje eu abro o programa com uma reflexão para vocês. Violência gera violência e todo tipo de violência, de qualquer gênero ou raça, ela nunca deve ser uma opção, não importa o que aconteça. Seja a rede de amor que o mundo precisa e corte esse ciclo. E você que sofreu ou sofre violência, nunca deixe que te silencie. Procure uma proteção e fale, denuncie, você pode salvar sua vida e de outras pessoas também. Não existem porquês nem desculpas para justificar essa atitude. A violência, em qualquer hipótese, deve ser combatida. Bom, e hoje vamos falar de uma causa muito importante que merece toda a nossa atenção, que é o combate à violência contra a mulher. E reforçar o Agosto Lilás, mês da conscientização sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres. Precisamos falar sobre isso. Vou receber uma advogada que vai nos esclarecer tudo sobre esse assunto tão necessário. Fica aí que o programa está imperdível. Não tem coisa melhor do que enxergar bem, não é verdade? Na hora de ler um bom livro, quando você está dirigindo ou perto de quem você ama. E para que isso aconteça, você deve manter alguns cuidados ao longo da sua vida. Como, por exemplo, usar sempre óculos com receitas prescritas por um médico oftalmologista. E comprar lentes e armações de qualidade. E eu sei o que eu estou falando, gente, porque minha família compra óculos há muitos anos na Santista Class Ótica. Uma ótica que tem 93 anos e que tem na sua loja consultores especializados para um atendimento personalizado. Além disso, tem laboratório próprio e técnico especializado para acompanhar a confecção de suas lentes. E quando você ouve tudo isso, você deve achar que é tudo mais caro lá, né? Mas não é. A Santista Class tem as melhores marcas de armações, lentes e produtos para todos os bolsos. Só para você ter uma ideia, eles têm uma campanha chamada Meu Primeiro Multifocal. Em que você compra a armação e as lentes com tecnologia alemã por R$ 380. É isso mesmo, só R$ 380. E tem mais, o pagamento em toda a loja pode ser feito em até 10 vezes sem juros. Eu, se fosse você, não perderia mais tempo para enxergar bem. A Santista Class tem um único endereço, na Avenida Anacosta 225 em Santos. E se você preferir, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e você já fala diretamente com o atendimento deles. Santista Class Ótica, há 93 anos, ajudando você a ver o mundo melhor. Então agora eu vou conversar com a doutora Ana Carolina Oliveira da Silva. Ela é advogada, vice-presidente da Comissão de Combate à Violência de Gênero da OAB São Vicente. Co-líder do Comitê de Combate à Violência contra as Mulheres e Meninas do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo de Santos. E hoje vem nos falar sobre esse tema tão importante, que é o combate à violência contra a mulher. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, Paula. Uma honra estar aqui para falar sobre um assunto tão relevante. Exato. E a gente já começa perguntando sobre esse mês que impacta mais, que é de incentivo, a luta, essa luta tão necessária contra a violência à mulher, que seria o Agosto Lilás. Inclusive, eu estou a caráter de Lilás. Explica para a gente o que é. Bom, o Agosto Lilás é um mês que faz referência à Lei Maria da Penha, né? Quando ela foi instituída aqui no Brasil, a criação dela foi em 2006. Então, esse ano de 2022, fazem 16 anos que ela está em vigência. E o Agosto Lilás nada mais é que uma campanha para conscientizar a sociedade brasileira em relação à violência contra a mulher, especialmente a violência doméstica e familiar. Isso. E agosto, né? Mas o ano inteiro, enfim, todos os dias a gente deve combater, certo? Certo. Certo, exatamente. É que a gente faz referência à Lei Maria da Penha, mas um assunto tão importante, né? E a violência contra a mulher é um problema tão grave, né? E que a gente precisa falar não só em agosto, mas durante todo o ano. E falando da Lei Maria da Penha, explica como ela surgiu, quem é a Maria da Penha? Será que, de repente, quem não sabe, né? Bom, a Lei Maria da Penha... Bom, vou começar falando sobre o caso Maria da Penha, né? Ela foi uma mulher que sofreu duas tentativas de homicídio, sendo que uma delas, a primeira que ocorreu em 1983, ela ficou parapléstica. Por conta das diversas violências que ela sofreu, ela denunciou o ex-companheiro, o agressor, só que ficou 17 anos sem nenhuma resolução, né? Demorou 17 anos para que alguma coisa fosse feita. Por conta disso, ela, junto com outras ONGs, né? Entrou com uma denúncia, ela fez uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na OEA, Organização Interamericana dos Estados Americanos. E a Comissão entendeu que, por conta dessa omissão do Estado brasileiro, o Estado brasileiro deveria ser condenado. E aí, uma das recomendações era criar uma lei que coibisse a violência doméstica familiar no Brasil. Nossa, ela mudou tudo, né? A partir daí, realmente, muitas mulheres começaram a ter força para denunciar, porque acredito que muitas vezes também as mulheres queriam denunciar e ainda querem. E até as próprias autoridades, às vezes, são desacreditadas. A mulher vai tentar falar e não é vista até como vítima, precisa provar e provar e provar. E, com isso, ela volta para o agressor, né? Sim. E existe muito, né? Isso, né? Acontece muito esses casos. Acontece, acontece. E, assim, é importante a gente falar até sobre a importância da Lei Maria da Penha, né? No combate à violência contra a mulher. Porque, antes da Lei Maria da Penha, não havia nenhuma lei específica à proteção à mulher. A partir de 2006, né, que veio a Lei Maria da Penha e aí a gente começou a ter a violência doméstica de forma que fosse inserida no ordenamento jurídico. Antes disso, muitos casos ficavam impunes. Sim. Porque não tinha nenhuma lei específica. A partir do ano 2000, que começou a dar um pouquinho mais de importância à questão da violência contra a mulher, porque veio uma convenção interamericana de eliminação de todas as formas de discriminação. Depois veio a Convenção Belém do Pará e aí foi dando maior importância, né? A questão da violência doméstica, ela começou a ficar mais visível, né? E começou a incomodar a população porque a gente tem até visto, ultimamente, muitos casos de violência contra a mulher e a gente fica se perguntando, né? Ai, por que a mulher continua nesse relacionamento? Por que ela não consegue romper com o ciclo? É verdade. E a gente vê que parece que está crescendo, mas eu acredito... Eu não sei se está crescendo, você que vai me dizer. Mas acredito que as pessoas estão vendo mais, estão sabendo mais, estão denunciando mais. Então, acredito que, claro, além de pode ser que esteja crescendo, as pessoas também estão mais falando sobre isso, né? Estão tentando proteger. Realmente, cria uma rede de proteção entre todas as mulheres que todas se ajudam, porque além de você denunciar a sua própria agressão, você pode salvar a vida de outra, né? Exatamente. E denunciando também. Exatamente. A mídia, ela tem um papel fundamental, né? Por isso que é importante a gente falar isso muito mais, né? E principalmente na mídia, para que as pessoas consigam entender um pouco melhor o que é a violência doméstica e familiar, consigam entender a dimensão e a complexidade desse problema, porque é um problema de saúde pública, né? Não é um problema que está restrito ali no âmbito privado. A gente pensa muito que a violência doméstica é briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Mas, na verdade, não. Isso era um pensamento, uma ideia que surgiu muito antes, né? Uma tradição aí que veio com o sistema patriarcal, enfim. E é importante a gente levar isso para a esfera pública, né? Para que o Estado, ele crie políticas públicas, para que o Estado intervenha nessa questão. E por isso que é tão importante ser criado, né? A delegacia específica para as mulheres, né? Como eu falei, às vezes eles não tinham tanto conhecimento desse assunto, né? Mais a fundo para acreditar até nas mulheres. Então, é muito importante existir a delegacia. Desde quando existe a delegacia específica para a mulher denunciar que ela mesma, acredito que se senta muito mais à vontade, né? Muito mais protegida também. Sim, desde 1985, né? Que foi fundada a primeira delegacia especializada da mulher. E é interessante a gente até pontuar, porque muitas vezes, em alguns lugares, não existem delegacias especializadas da mulher. E aí, isso não significa que a mulher não possa denunciar. Muito pelo contrário, ela pode ir a qualquer delegacia de polícia, tá? E isso é um ponto importante, porque muitas vezes, ah, não tem, então como que eu faço? Hoje tem a possibilidade da delegacia eletrônica, né? Em determinados casos, não é possível registrar ali na delegacia eletrônica, mas é importante que a mulher sempre vá buscar ajuda, né? E consiga denunciar. A gente está falando muito de violência doméstica. Explica o que realmente é classificado. O que seria a violência doméstica e familiar? Bom, a violência doméstica e familiar são aquelas violências que acontecem no âmbito familiar. Então, ela acontece entre marido e mulher, entre filho e mãe, entre irmão e irmã. E, necessariamente, a vítima tem que ser mulher, independente da orientação sexual, mas a vítima é uma mulher. Ela tem medo de denunciar porque ele faz chantagem, às vezes, né? Psicológica, enfim. Como que faz para ela ter essa segurança de falar e ele não fazer nada contra ela? Bom, é muito complexo, né? Essa questão da violência doméstica e familiar, porque existem vários tipos de violência, né? E a violência psicológica, que é uma delas, ela é a porta para outras violências acontecerem. Principalmente, ela vai acontecer depois que a mulher chegou a denunciar. Depois que ela criou a coragem, foi denunciar a violência psicológica e moral, muitas vezes, continua. E o que essa mulher pode fazer? Ela pode ir na delegacia, ela precisa, primeiro, ter uma rede de apoio. Isso que a gente precisa mencionar, tá? E essa rede de apoio constitui pela delegacia, pelas pessoas que estão ali próximas dela, até advogados especializados no assunto, enfim, ela precisa criar essa rede de apoio para ela ter uma segurança, porque só a delegacia, infelizmente, essa mulher não consegue ter a segurança efetiva, né? E quando ela vai procurar a delegacia, ela pode pedir medida protetiva, né? A medida protetiva é um mecanismo de proteção à mulher que está em situação de violência. Então, a lei Maria da Penha, ela traz a questão da medida protetiva, que pode ser aplicada tanto para a vítima quanto para o agressor. E aí, no caso, a vítima, ela tem alguns direitos ali, né? Então, ela pode ser conduzida para outro local, para algum abrigo. Então, ela pode ter um transporte ali para ela, né? Para ela poder sair do local da agressão. Ela tem preferência para transferir os filhos de escola, por exemplo. E aí, tem a questão da medida protetiva para o agressor, que é o afastamento do lar, que é a proibição de ver a mulher se aproximar da mulher, principalmente das testemunhas e dos familiares. Sim, depende também individualmente, né? Cada um é um nível também, o que ela precisa, enfim. Mas, com certeza, essa rede de apoio é fundamental. E, como a gente falou aqui, existem vários tipos de violência. A gente vai continuar aqui com a doutora Ana Carolina no próximo bloco. Ela vai falar mais sobre isso, explicar mais para a gente. Fica aí, que eu volto já já. Você também tem um montinho de roupas que você ama, mas que não usa há muito tempo porque não servem mais? E acha que precisa se desfazer só porque não servem? Calma, não se livra ainda dessas roupas, não. A Clínica Trivita vai te ajudar a recuperá-las. A Trivita é uma clínica especializada em emagrecimento a partir da transformação do comportamento. Por isso que o resultado é definitivo. As nutricionistas da Trivita mapeiam os sabotadores que te impedem de emagrecer e desenham a melhor estratégia para o seu emagrecimento acontecer com saúde. Eu mesma, gente, estou fazendo meu tratamento com a Clínica Trivita e tudo é feito com muito cuidado. Desde a entrada, o atendimento individualizado, a preocupação com o bem-estar físico e psicológico. Eu estou amando e tendo ótimos resultados aos poucos, só regulando minha alimentação de forma saudável e regrada. Mande um WhatsApp para a Clínica no número que está aqui na tela para você saber mais. Clínica Trivita, emagreça sem deixar de comer o que ama. Clínica Trivita, emagreça sem deixar de comer. Clínica Trivita, emagreça sem deixar de comer. Seja bem-vindo à Santista Clés Ótica. A gente faz questão de abrir as portas para você. Porque somos um time experiente e qualificado. Aqui temos variedade e qualidade. Um ambiente preparado para você com exclusividade. E tudo isso com preço justo, tecnologia e laboratório próprio. E tem óculos para criança, hein? Está esperando o quê? Para vir até uma ótica que tem mais de 90 anos e continua evoluindo para te atender cada vez melhor. Música Música Na sala 2305 do edifício Nick Offices, está localizada a Clínica Trivita. Aqui nós temos nutricionistas especializadas em emagrecimento, saúde da mulher e vegetarianismo. Na hora da sua consulta, a nutricionista irá te chamar e vocês irão juntas montar o seu plano alimentar, que é feito exclusivamente para você. No final, você vai recebê-lo junto com diversos materiais que vão auxiliar o seu tratamento. Venha nos fazer uma visita. Estamos localizadas na Avenida Conselheiro Nebias, 703, entre os bancos Cicobi e Caixa Econômica. Música Voltando aqui, eu vou continuar com a advogada Ana Carolina falando sobre esse assunto tão importante, que é o combate à violência contra a mulher. Então, a gente estava falando aqui de alguns tipos de violência, né? A gente falou muito da violência doméstica, né? Mas quais são os tipos que a gente conhece a violência física e psicológica e quais mais tipos de violência que podem ser consideradas, né? Bom, a Lei Maria da Penha, ela elenca cinco tipos de violência doméstica e familiar. E eu gosto de pontuar a violência doméstica e familiar, porque quando a gente fala sobre violência contra a mulher, a gente fala sobre um monte de violência, né? Mas, voltando à Lei Maria da Penha, ela fala sobre cinco tipos de violência. Que é a violência física, que a gente conhece, né? Mais a violência sexual, a violência patrimonial, a moral e a psicológica, né? A violência física é aquela conduta que infringe a saúde corporal da mulher, né? A integridade física da mulher. Então, tapa, soco, puxão de cabelo, pode ser que deixe marcas, mas muitas vezes não deixa, né? É verdade. Tem a questão da violência sexual, que é qualquer conduta que viole os direitos sexuais reprodutivos da mulher. Então, pode ser proibir a mulher de engravidar, impedir a mulher... Não só forçar o ato, mas também proibir realmente, é, se envolver nisso, né? Exatamente. Não só obrigar a mulher a ter relações sexuais, mas também tem a questão de impedir a mulher de tomar anticoncepcional, também entra como violência sexual, incentivar um aborto, enfim. Aí a gente tem a violência patrimonial, que é aquela violência em que o agressor tenta controlar de todas as formas o patrimônio da mulher. Então, ele proíbe ela de trabalhar, ele retém documentos, destrói fotos, roupas, objetos de trabalho. A violência patrimonial, ela não é muito falada, né? Mas, geralmente, todas essas violências acontecem num relacionamento abusivo, por exemplo. E você falando assim, a gente vê como coisas fortes, né? Que são específicas. Mas também existe a violência de sutil, né? Aquela relação tóxica de forma sutil, né? Sim, que é no caso da violência moral e a violência psicológica, né? A violência moral são condutas que caracterizam o crime de calúnia, a injúria e difamação. Então, humilhar publicamente a mulher é violência moral também. E a psicológica, que é a porta pra todas essas violências, é o que mais acontece. É sutil, muitas mulheres não percebem. Porque o agressor, ele tenta manipular de todas as formas a mulher. Então, ele ameaça, chantageia, humilha, de uma forma que faça com que a mulher se sinta louca, se sinta... Que tá errada, né? Exatamente. Ele faz com que ela ache. E por que a gente vê nesses casos, eles chegam a esse nível, né? Eles têm... é deles, né? Do psicológico deles. Eles têm depois um acompanhamento também pra... de repente em outras mulheres, né? Porque eu acho que também é psicológico. É descoberto também por que que eles criam essa... né? Essa... esse poder em cima da mulher e isso vira um ciclo mesmo. Então, primeiro porque a gente vive num sistema que... de dominação masculina, né? Então, as mulheres foram atribuídas papéis de cuidado e aos homens esse papel de poder. E aí, muitas vezes, o homem, ele já tá num... ele cresceu numa família que já tinha violência e ele acaba levando isso pra um relacionamento, né? Mas o mais interessante é que existe o ciclo da violência, né? O ciclo da violência, ele... tá nos relacionamentos abusivos e geralmente a mulher não consegue identificar, né? E quando ela consegue identificar, ela consegue romper. Então, o que que é o ciclo da violência? O ciclo da violência são comportamentos característicos de um relacionamento abusivo e são compostos por três fases. Então, ele começa com a fase da tensão, né? E que é a fase em que acontecem as ameaças, a raiva vai ali se acumulando. Depois, ele vai pra fase de explosão. Então, toda aquela tensão que foi acumulada na primeira fase, ela se materializa ali. Geralmente, é aí que acontecem as violências, né? Física, moral, enfim. Depois que acontece essa fase, a gente passa pra fase de arrependimento, chamada lua de mel. Nessa fase, é a fase em que o agressor pede desculpa, se mostra arrependido. Às vezes, ele fala... bom, às vezes não, né? Quase sempre, ele fala que não vai mais acontecer e a mulher, ela acredita. É porque ela está ali, porque ela ama. Então, ela realmente acredita que vai mudar. É aquilo, né, gente? Existem pessoas que, claro, a gente tem que dar confiança de que vai mudar. Não nessa situação, mas em geral no ser humano. Só que existe também esse ciclo que não vai mudar. Precisa também de apoio psicológico, né? De todos os lados. Exatamente. E o mais interessante desse ciclo é que, depois dessa terceira fase, que é da lua de mel, volta pra primeira fase. Ah, é, vai. Então, existe aí um intervalo, né? E na medida que vai acontecendo os ciclos, os intervalos são menores. E é bom que a mulher consiga reconhecer essa questão do ciclo, justamente pra não chegar ao nível do feminicídio, que é o ápice do ciclo. Por isso que é importante ser falado sempre, em agosto, em todos os meses, pra todos os gêneros. Enfim, a gente tem que falar e quebrar realmente o ciclo de violência. E você é especializada em violência contra mulheres, né? Sim, eu fiz pós-graduação em Direito das Mulheres e Advocacia Feminista. Então, na pós-graduação, a gente estuda sobre essa questão do Direito das Mulheres, que é um assunto muito amplo, né? E eu gosto de atuar em relação à violência doméstica e familiar, justamente pra gente conseguir ajudar as mulheres a quebrar esse ciclo. Eu não sei se na pandemia, acredito que também tem aumentado, por ter muita gente ficado isolada, né? Com o marido, acho que aumentou também, né? Sim, aumentou. Inclusive, pra gente ter uma ideia, o Brasil é o quinto país no ranking mundial que mais mata mulheres, né? Uma em cada quatro mulheres é agredida fisicamente. E na pandemia, em 2020, em torno de 300 mil mulheres sofreram lesão corporal. Eles não começam agredindo nem psicologicamente, enfim, eles começam muito românticos, né? Por que que vai mudando isso? É, o relacionamento... a gente não começa um relacionamento já sabendo que vai ser um relacionamento abusivo, né? A gente começa um relacionamento com flores, um relacionamento como qualquer outro. Só que na medida que vai passando o tempo, né? Quando a mulher está fragilizada, quando ela está dependente emocionalmente, aí que vem o abuso, né? Aí que começa a ficar mais intenso até, né? Ele se sente talvez maior, né? Exatamente. E com as brigas, enfim, convivência. E aí ele vai se sentindo mesmo, dominando mesmo a situação. Exatamente. Muito importante, realmente, a gente abordar esse assunto. Obrigada por você ter vindo aqui esclarecer muita coisa. Venha mais vezes aqui no nosso programa. Obrigada. E fala pra gente como que a mulher pode denunciar. Bom, se ela estiver no momento da agressão, ela pode ligar para o 190, que é a polícia militar, né? Que eles vão interferir ali e até levá-la à delegacia para pedir as medidas protetivas. E se ela já passou pela violência, se ela identificou alguma coisa, algum comportamento de violência, aí ela pode procurar os seus direitos na Defensoria Pública, no Ministério Público ou até um advogado especializado no assunto. É isso, então. Obrigada pela participação aqui no Brasil. Muito obrigada e viver sem violência é um direito de todas as mulheres, né? Então, muito obrigada pelo convite, por vir aqui falar sobre esse assunto de extrema relevância. Exato, gente. É isso, conscientização, né? E violência, como eu falei, gera violência. Denuncie, porque você pode salvar uma vida e se salvar também. Já pensou em emagrecer podendo comer bolo de chocolate ou pizza de 4 queijos? Pois é, na Trivita você pode. A Trivita é uma clínica de emagrecimento especializada em mapear os problemas comportamentais em relação à comida e melhorar os hábitos. As nutricionistas da Trivita desenham um cardápio que você consiga seguir, cheio de opções saudáveis e já contando as calorias dos seus alimentos preferidos, para que emagrecer não seja um sacrifício para você. Assim, você não abandona a dieta no meio do caminho e atinge seu peso ideal. Eu mesma, gente, estou fazendo meu tratamento na Clínica Trivita e tudo é feito com muito cuidado, desde a entrada, o atendimento individualizado, a preocupação com o bem-estar físico e psicológico. Eu estou amando e tendo ótimos resultados aos poucos, só regulando minha alimentação de forma saudável e regrada. Mande um WhatsApp para a Clínica no número que está aqui na tela para você saber mais. Clínica Trivita, emagreça sem deixar de comer o que ama. Bom, espero que vocês tenham gostado desse nosso programa com um assunto tão relevante e necessário. Obrigada por estarem sempre acompanhando o nosso programa. A gente prepara tudo com muito cuidado para vocês. Agradecendo a parceria de sempre da Loja Bela Serena, aqui da cidade de Santos, me veste com esses figurinos lindíssimos. Agradecendo também o Salão Espaço VIP, aqui de Santos, com a minha maquiadora Rafaela e minha cabeleireira Thaís, que arrasam na minha make e no meu cabelo. E sigam nossas redes sociais do programa e também minhas redes oficiais, para a gente interagir cada vez mais. Eu amo poder sempre estar interagindo e falando com vocês, estar mais pertinho de vocês, é muito importante para a gente. Então, sábado que vem, a gente se encontra às 8h30 da manhã para falar mais sobre sua saúde e seu bem-estar. Porque como eu sempre digo, cuidar do outro é um ato de amor. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!